Teve um jogador que falou, eu sei que é difícil ser o Gabi, mas brincadeiras à parte, é difícil, é difícil ser o Gabi? Olha, pela minha mentalidade, pelo jeito que eu sou também, eu acho que é tudo muito fácil para mim, pelo jeito que eu levo, então eu sou xingado, eu amo, as pessoas me criticam, eu também amo, porque eu vou lá responder elas depois fazendo o gol, as pessoas não gostam de mim também, não estou nem aí, o que importa é meus amigos, os meus amigos têm que falar para mim na minha cara, então para mim é tudo muito prático, sabe, é tudo muito fácil, a única coisa que eu não gosto é quando eu falo da minha vida pessoal, as coisas que eu faço fora de campo, é a única coisa que eu não gosto, que eu acho que é uma parte que é difícil, é a única parte que eu acho difícil, quando as pessoas extrapolam do modo que não está certo, não está certo, como eu vivi agora, a pessoa falando do meu peso, assim, está lá, tu sabe, tem nutricionista, tem os números, tem o número de GPS, tem tudo lá, tipo, não tem como eu mentir, não tem como eu estar ali, não tem como eu estar acima do peso e não machucar, por exemplo, você sabe, não é no mais alto nível as coisas, então assim, é só isso que me incomoda, é só isso que me incomoda, o resto é tranquilo, as pessoas que eu fico, as pessoas que eu namoro, as pessoas para onde eu saio, para o que eu gosto de fazer, isso aí eu não gosto que falem, porque eu acho que parte de um princípio que eles não sabem, sabe, eles não sabem, ou porque eu saí, porque no outro dia tem folga, ou porque eu faço um poker na minha casa com meus amigos, tem tudo no outro dia é folga, então assim, acho que quando passa disso, é uma coisa que eu já não gosto, assim, já não acho certo. Você é um cara que é muito grande, ídolo e referência, como você lida com isso, essa questão de ser referência para os jovens, porque você tem teu estilo de vida, você consegue lidar isso com uma forma natural, com uma responsabilidade, eu conversei poucos dias, estava na casa do Neymar falando justamente sobre isso, porque não é uma coisa que você escolhe bem junto, é o Gabriel, camisa 10 do Gabi que eu quero ter, é o cabelo do Gabi, é o jeito, e como que é para você lidar com isso? Assim, como eu falei, é muito fácil para mim, porque eu sou o verdadeiro, o que eu sou aqui contigo, eu vou ser com as crianças, você com outras pessoas, então, o que eu tento passar é a minha verdade, assim, sabe, é o que eu sou, eu não vou abraçar uma criancinha porque eu tenho que ser fofo e eles têm que me seguir e tal, não, eu sou assim, eu sou assim, e eu não vou mudar, claro que você vai melhorar, você quer sempre estar tendo atitudes certas, mas eu vou errar, eu vou acertar, e quando eu erro, eu vou tentar melhorar, mas o que eu tento passar mesmo, assim, e quero que as pessoas vejam, é a verdade, assim, sabe, não tem escudo, é verdade, é a verdade, o Gabriel é assim, gosta de provocar, gosta de ser provocado, quando ganha vai tirar sarro, quando perde pode tirar, fora de campo é um cara tranquilo, porque as pessoas também, às vezes me vê na rua e vê, tipo, eu tranqüilo, eu falo assim, mas cadê o Gabriel, aquele lá, não, eu sou um cara tranquilo, fora do campo, mas dentro de campo eu gosto de ganhar e quando não ganha eu fico puto, e assim, é muito simples, sabe, e com, e fora de campo, e com as crianças, referência, o que eu falo pra eles é, é que eles também sejam eles, assim, não se molde algo que as pessoas querem colocar, porque você não pode ter cabelo loiro, porque você não pode ter tatuagem, porque você não pode ir pra um show de rap, não, tem que fazer as coisas, mas na hora certa, no momento certo, a gente tem, hoje tem todas as coisas que pode te ajudar, né, que fora do campo, treinar bem, se dedicar, se alimentar bem, dormir bem, mas, pô, na hora de tirar a tua onda, pô, tira a sua onda, compra um carro maneiro, é, pô, anda, anda bem vestido, usa o seu estilo, o que for, e acho que é isso mesmo, assim, é a verdade. Porque isso é um desafio, é, você é um cara que tem essa personalidade, autoconfiança, uma certa rebeldia em alguns momentos, com o que não é certo, com o que você não acredita, e como equilibrar essa rebeldia, assim, eu vivi isso na minha vida também, porque eu sou a favor de que não pode perder isso, não pode perder, então, quando a gente tinha lá algumas discussões, alguns debates, que aí eu via que, às vezes, você ficava um pouco chateado, aí eu falei, cara, esse moleque, ele não pode perder isso que ele tem nele, faz muito bem pra nós, faz muito bem pro nosso time, essa, essa rebeldia, essa autoestima, essa amarra, o que as pessoas podem chamar de que, a maneira que for, mas, independente do nome e da definição, pra mim, é muito positivo, tem algo muito positivo nisso. Eu queria saber se você consegue ver isso, e, ao mesmo tempo, equilibrar, pra não extrapolar, sabe? Então, como é que eu me mantenho aqui, rebelde, pá, mas eu não vou extrapolar, eu vou continuar sendo assim, quem eu sou? Eu acho que, isso eu aprendi contigo, é, é não perder o foco do que tem que fazer. Eu acho que, por mais que a gente, é, seja esse tipo de pessoa, que eu sou esse tipo de pessoa, mas eu tento, às vezes, por isso que eu gosto muito da minha casa, eu fico lá sozinho, às vezes, pensando, assim, e o que eu não posso perder mesmo é o foco, né, o foco de treinar bem, de se alimentar bem, de dormir bem, de poder, e de querer ser o melhor, é, no que eu faço, assim, sabe? O meu melhor, né, tipo, o meu melhora, porque, às vezes, o seu melhor, às vezes, também, não, as coisas não acontecem, mas, se você lá tá dando todo dia o seu melhor, as coisas têm mais chance de acontecer, então, o meu foco mesmo é esse, assim, sabe? Não perder o foco do que eu tenho que fazer, a gente, a gente sempre falou isso, né, que, às vezes, a gente tava indo pra um lado que não, o foco é aqui, a gente tem que resolver isso aqui, isso aqui não importa, tem que resolver isso aqui, então, é isso que eu gosto de pensar, assim, não perder o foco no que eu tenho que fazer.